eu tô aqui uma rodazinha aqui ó na frente da caixa de Itaguatinga aqui no DF monta a gente andando aqui monta aquela aglomeração toda que a gente viu lá no início que começou né quando o auxílio emergencial saiu diminuiu bastante mas ainda tem muita gente nas ruas nas filas o bom é que tá todo mundo usando máscara até o judazinho tá aqui usando máscara tá todo mundo se cuidando olha o trânsito aí como é que não tá aí ó monta gente andando pra lá e pra cá gente o isolamento social eu não acho que ele ajuda o que ajuda é o distanciamento e o cuidado todo mundo se cuidar direitinho ter consciência a gente resolve dois problemas de uma situação de uma vez só que é o da economia ou da saúde beleza só fica aí a dica aí isolamento social não distanciamento mantenha a distância tome cuidado e vamos resolver esses problemas falo um abraço pra vocês tchau